A pegada é sobre o mar, a pegada é sobre o rio, não há tempo a perder, tentamos qualquer caminho, passos no deserto. Atualmente nós pensamos que para salvar a África com a África a coisa necessária é formar as pessoas, sobretudo nos concentramos na formação das jovens, através da escola e dos lares. Sabemos que formar uma mulher é dar o seu lugar, o seu papel nesta sociedade, o papel que lhe compete na igreja, na política, no trabalho, na família, em todos os setores. E serão estas mulheres formadas que se responsabilizam para levar à frente o desenvolvimento deste país e do próprio povo. Marietta Ué, Marietta Uá, Marietta Ué, a primogenita. Marieta Ué, Marieta Ué Marieta Ué, a Primojenita Marieta Ué, Marieta Ué Marieta Ué, a Primojenita O objetivo de criar uma escola só para raparigas era para dar a possibilidade a elas de ter um nível secundário de oitava à décima classe e uma formação média técnico-profissional em contabilidade e gestão A jovem formada sai como técnica de contas Além desta formação técnico-profissional a escola oferece às raparigas uma formação aos valores onde elas podem ir se desenvolvendo gradual harmonicamente, integralmente de maneira que elas possam chegar a ser capazes de fazer escolhas livres, conscientes, responsáveis e rectas A escola oferece às raparigas algumas disciplinas extracurriculares como educação cívica e moral corte e costura informática método de estudo e comunicação social Chamo-me Sara Manuel Massangula O que me levou a frequentar a escola feminina de Nakala foi o seguinte No ano de 2001 eu estava a frequentar a sétima classe na escola de Alua Então, lá existiam algumas estudantes que estudavam na escola feminina Então, quando elas viessem de férias elas falavam sempre o que é a escola feminina Então, nós, quando estávamos lá no lar ficávamos comovidas com o que elas diziam sobre a escola feminina Elas diziam assim Lá, aprende-se a costurar além da escola, além das aulas Lá, aprende-se a costurar aprende-se a computalizar a escrever no computador aprende-se também muitas coisas e lá não há, porque naquele tempo existia aquilo que se chama de cunha Mas a escola não se passava sem dar alguma coisa Então, na escola feminina não existia isso Eu, primeiro, frequentei a oitava classe na escola feminina Mas, depois, as irmãs pensaram além de formar básicos também iniciar um ensino técnico que a jovem, depois de ela terminar a décima classe não sofresse que tivesse uma formação técnico-profissional Então, quando eu fiz a décima classe continuei lá a fazer o curso de contabilidade e gestão E, em 2009, o padre Eugênio o diretor dessa escola convidou-me a dar aulas nessa escola e contratou-me Estou aqui desde 2009 e como funcionária, como professora me sinto bem me sinto acolhida As próprias irmãs lá onde eu estudei a escola feminina ajudaram-me a estar nesse instituto esse instituto agrário Aqui também tive a oportunidade de encontrar disciplinas de gestão que eu estou a dar a economia e gestão e me sinto muito bem muito acolhida com os padres Ainda estou dentro desse dinamismo além de dar aos alunos aquilo que se chama literacias e numeracias também dar a própria formação Assim foi o objetivo da escola feminina promover e educar as jovens Tchau 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 Tchau